A localizar. Vamos assistir a um eclipse. Um eclipse é um acontecimento astronómico que acontece quando um objeto celeste se move para a sombra do outro. Ou seja, quando há um alinhamento de três ou mais corpos celestes dentro do mesmo sistema gravitacional. Neste caso, o Sol, a Lua e a Terra. O eclipse solar acontece quando a órbita da Lua se cruza com a órbita da Terra e tapa o Sol. Por sua vez, o eclipse lunar acontece quando a Lua se move na sombra da Terra e fica tapada por esta. Se durante um eclipse a Lua e o Sol estiverem devidamente alinhados com a Terra e na distância exata para encobrir na totalidade, chama-se eclipse total. Caso contrário, é apenas parcial.